olá galera tudo bem vocês mais um vídeo canal canal do fabão o vídeo está muito bom né hoje tá bem legal espero que gostem se inscreve no canal deixa aquele like compartilhe com os amigos para atingir mais inscritos ative o sininho para receber todas as notificações do canal e bora para o vídeo nós ficamos na frente quase Guilherme boa olha É, Guilherme botou pressão já Vai Fábio Botou pressão, Guilherme botou pressão Aí começou errando Bora Fábio Tá 10x0x0 Errou Chutou Errou, que pena Bora que tem mais duas Errou, ah não Bora Fábio, faz ponto, vamos Tô na frente Vamos lá Pelo menos saí do zero Tava indo bem agora, murchou né A bola murcha Que vergonha né Cada vez murchando mais Quem tem último chute Errou Quer ver só véi, eu não vou nem olhar Quer ver rapaziada, olha lá, olha o que eu falei Quer ver rapaziada, olha lá, olha o que eu falei Viu só véi, viu só véi, caramba Quer ver É, ele tá com 20 pontos Quer ver só Quer ver só véi, ele vai ganhar esse desafio Eu não tô vendo, tô até vendo Vai Fábio, vamos ver Bota o gás Boa Fábio, vamos ver Bota o gás Boa 10, empatado comigo Agora foi moleza Empate Empatou comigo, ainda bem Morrendo zero não dá né Fábio Boa Fábio, bota o gás Acertar mais um Errou Errou, que pena Chutou, Fábio chutou Olha lá Errou Ih, errou Que pena Bora Fábio, chuta Errou Errou mais uma vez Bota a pressão E acerta, vai Errou Errou Mas passou perto Ganhei Guilherme, você tá torcendo contra ali Calma ainda Você não ganhou o desafio Já foi o 5 dele É, foi o 5, mas tem Tem mais Minha chance ainda Ah, tem mais uma Calma lá, tem mais uma rodada aqui Perdão pessoal, tem duas rodadas aqui Foi duas rodadas já Já acabou né Acabou Beleza então Partiu pra próxima então Valeu Galera, teve um erro de comunicação aqui Agora é o desempate Porque o José empatou 10x10 Sim, ficou 10x10 E o molequinho ganhou Aí Eu e o José Empatamos 10x10 Então tem intercaladas Pra quem vai pagar a fricção Barra fixa na verdade Bora lá Guilherme arrebentou Caramba Ganhou o desafio Ele tá calibrado Perdemos pro Agora ficou só nós aqui É, agora tem que ir calado Talvez quem vai pagar a barra limpa Pois é Eu já errei o primeiro Vamos ver Fábio Vamos ver Será Ó, acertou lá Ó, acertou lá Ah, moleque Não acredito Ganhou o desafio Caraca Eu perdi dessa vez Dessa vez Não foi comigo Rapaziada É, já errei que pagar Rapaziada Perdi o desafio Vou ter que apagar o mico agora Vai Ai, meu Deus Vamos lá Vai Rapaz, que castigo é esse? 10, hein Paga 10 10? Então vai Um Dois Três Quatro Vai descansar Cinco Foi cinco Seis Sete Oito Nove Mais um Só mais um Dez Acabou Galera, esse foi o nosso vídeo Se inscreva no canal Damos um like Ok Nossa Tchau, tchau